Estão abertas as candidaturas à 7ª edição do Prémio Intermarché Produção Nacional. Se é produtor ou se tem um projeto no setor primário com foco em produção sustentável, inovadora e tradicional, saiba mais em prémiointermarché.pt e assegure o escoamento da sua produção durante um ano. Premiar os produtores é premiar Portugal. Candidate até 30 de junho.